Mano, primeiramente, desculpa pelo clickbait do vídeo, né? É porque todo youtuber pequeno precisa de um clickbaitzinho pra crescer e comigo não é diferente. Mas, primeiramente, né? Eu passei esse dia sem passar vídeo porque minha internet tava muito ruim e eu não tava conseguindo passar vídeo e não conseguia nem jogar. Hoje é a primeira vez que eu tô jogando nessa semana, né? Então, desculpa aí por ficar sem passar vídeo, mas bora logo pro assunto, né? Eu ia postar um highlight, tava até preparando ele e... E eu acabei apagando uma das gravações, quer dizer, que eu perdi grande parte de um negócio que eu tava fazendo em três dias e demorou muito pra fazer, então eu vou ter que gravar mais clipada, né? E não tem só notícia ruim, né? Porque eu tô com fone novo, eu acho que o áudio do vídeo tá bem melhor do que antes. Se tiver melhor aí, comenta, né? Eu acho que esse vídeo vai pegar bem menos views do que o de costume porque eu passei muito tempo sem passar vídeo, então provavelmente vai diminuir. E se diminuir, por favor, divulgue... É, mesmo sem não diminuir, por favor, divulgue aí meu canal, né? Que eu tô querendo crescer, então se puder e quiser me ajudar, pode ir se inscrevendo aí se você não é inscrito, né? Que a maioria que assiste meus vídeos não é. E... é isso, né? Eu também não sei como é que vai tá minha internet esses dias, principalmente amanhã, né? E se não der e se tiver ruim, eu vou acabar postando um vídeo meio ruim amanhã de novo que nem esse. Meus dois móveis, então pode acabar demorando e eu posso acabar postando tarde se ela não voltar. E, véi, é isso, né? É o... o vídeo tá acabando aqui, véi. Espero que tenham gostado do vídeo. Se não gostou, se gostou, deixa o like pra ajudar a divulgar o vídeo de novo. Porque eu acabei parando hoje e postar por... não é muito tempo, mas provavelmente vai parar. Toda vez que eu parava, meu canal antes acabava diminuindo os números. Mas eu não ligo pros números, e sim pras pessoas que tão assistindo, né? Então, se você gostou e quer me acompanhar de novo, se inscreve no canal aí, deixa o like no vídeo. Valeu por ter visto, né? E provavelmente amanhã, ou depois de amanhã, vai ter algum vídeo novo diferente, qualquer um aí. Mas eu vou trazer, então... Mais algum dia eu vou trazer. Então, só esperar que eu vou acabar trazendo. Falou!